Açoca a costela de porco, pra mim tanto faz Não importa o que eu coma, cada vez eu peido mais Cada vez eu peido mais Surgir estrogonofe de polvo, minha mãe é que faz Não importa o que ela faça, cada vez eu peido mais Cada vez eu peido mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro tem que depilar o suvaco Tô de brincadeira, peido tudo, melo o rabo pra valer Certa vez peidei tão alto que eu senti o chão tremer Já tomei meu lufital, mas meu bucho só encha mais Deveria ser chocolate o peido que sai lá de trás Eu já fiz até promessa pra esse peido não perder E chamei um pai de santo, ele não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Tá fia, cobe, fia o molho, minha mãe é quem faz Não importa o que eu coma, cada vez eu peido mais Cada vez eu peido mais Baca cheira o bolo de rolo, quero pro jantar E mais tarde solta um peido mais terrível que o Neymar E o cabelo do Neymar Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro solta um peido lá pro alto Tô de brincadeira, peido tudo, melo o rabo pra valer Certa vez peidei tão alto que eu senti o chão tremer Já tomei meu lufital, mas meu bucho só encha mais Deveria ser chocolate o peido que sai lá de trás Eu já fiz até promessa pra esse peido não perder E chamei um pai de santo, ele não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro vou comer carne de gato E aí Muteia, 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 Muteia Fala galera, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí embaixo Não esqueça de compartilhar no Facebook e marcar todos os seus amigos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, foi muito trabalhoso fazer esse vídeo Eu tô aqui, ó, passei o dia inteiro editando, finalizando o vídeo Tô fedendo que nem um porco suado A música foi gravada no Doctor Studio É um estúdio aqui de Recife Se você quiser saber mais informações, olha aí na descrição aqui embaixo Tem tudo falando sobre o estúdio Maravilhoso, tudo legal, bonitinho Nesse vídeo também tem a participação de um amigo nosso, chamado Mauro Monese Se você quiser ver mais vídeos dele, clica aqui em Naldo Pode clicar em Naldo, você vai ter mais opções, mais vídeos dele Ele faz uma participação ali dançando no meio do pessoal É muito interessante, dê uma olhada aí Obrigado pela compreensão, pelo apoio e... Falou!